Qual o melhor tipo de colchão para casal? A gente vai falar um pouquinho hoje quais os tipos de colchões e quais tipos de molas servem para o casal e para o solteiro. Meu nome é Alex Morimoto, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Começando agora um pouquinho sobre os tipos de colchões, né? A gente pode diferenciar basicamente em dois tipos de mola, né? São as molas em sacadas, as molas de fio contínuo, no caso a gente está sem a maquete aqui, mas teriam umas molas individuais que são desse formato, do formato todo amarrada, mas individuais. Hoje a gente vai focar nesses dois tipos de modelo, ou as molas em sacadas ou as molas de fio contínuo. O que é o benefício de cada mola? A mola individual, que são as molas em sacadas individuais, né? Ela tem um benefício muito grande que é a individualidade do movimento, né? Então se a gente parar para ver aqui, quando a gente mexe em uma mola, em tese, as outras não mexem, né? Isso que dá a individualidade dos movimentos. Então, para aquela pessoa que gosta de se mexer muito, pula na cama e faz tudo, essa mola seria a mola perfeita. Qual que é o lado negativo? Todo tipo de produto tem o lado positivo e o lado negativo, e a gente não vai esconder isso, tá? A gente está falando independente de marcas, tá? Que são produtos, né? Aí cada um, cada tipo de marca vai ter os seus benefícios, mas a mola em geral, tá? Ela dá individualidade sim para os movimentos, mas existe um risco, né? Um risco que a gente tem que falar que existe. Raras às vezes acontecem em marcas de qualidade, mas existe esse risco. Dessas molas rasgarem, porque a gente está falando que é um produto aqui de TNT, né? E são coladas, como a gente pode ver aqui, né? Elas são coladas, as molas. E pode ocorrer o desgaste da cola ou rasgar o tecido e as molas se deitarem. Isso, obviamente, se estiver dentro da garantia, ela é coberta pela garantia, né? Mas, de novo, é risco de acontecer. Qualquer tipo de produto pode acontecer esses riscos, né? Independente da marca, tá? A gente só está dando os tipos de molejo. Então, para um colchão de casal, o mais ideal seria esse tipo de molejo. Para que não tenha o balanço de um lado para o outro. Que as pessoas possam ter individualidade no movimento, né? Mas, às vezes, a pessoa busca algo que vai dar menos dor de cabeça, né? Normalmente, a gente indica muito para pessoas solteiras. Por quê? Esse tipo de mola, que são molas de fio contínuo, são muito robustos. Ele não vai se mexer. O afundamento é muito difícil de acontecer, tá? Só que ele transmite um pouquinho de movimento de um lado para o outro, né? Então, colchões de casais pode ser que ele dê um reflexo da movimentação, né? Então, quem tem esse problema de que o parceiro ou a parceira se move muito, esse não seria o mais indicado. Mas, para solteiro, não teria problema, porque seria uma pessoa só, né? Em contrapartida, ele tem uma durabilidade, uma resistência muito forte. E a gente faça o que for, ela não sai do lugar. Então, a gente pode fazer o que for, que esse colchão, raras, raras, raríssimas, às vezes, vai apresentar defeito nas molas. Mas, obviamente, de novo, se um lado mexe, provavelmente, pode ser que o outro sinta com mais facilidade, né? Mais indicado para colchões de solteiro. Mas, nada impede que o casal também adquira ele, pela questão da durabilidade, da confiabilidade, em sete anos de loja, eu acredito que a gente nunca ouviu, independente da marca, algum problema com molejo ou molas de fio contínuo, tá? Então, é uma mola muito confiável, mas, como todo produto, tem seu lado bom e seu lado ruim, tá? Então, em resumo, se você for, basicamente, molas em sacadas, vai para um colchão de casal, molas de fio contínuo, vai para um colchão de solteiro, tá? Você vai ter uma opção melhor com a necessidade que você busca. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a nossa loja, a nossa loja vai oferecer uma consultoria gratuita, e, se você quiser adquirir um colchão conosco, melhor ainda. Para esse e outros conteúdos, nos siga nas redes sociais.